Júnior Souza, pra você arrojar e se apaixonar Quando eu te liguei pra gente conversar Você virou e falou que não iria dar Eu até tentei te procurar Mas não consegui te encontrar Por que será que você não quer me atender? Por que será que você não quer me receber? Mas saiba que eu não vou te esquecer Porque eu amo você Eu não vou mudar de opinião Você tomou conta do meu coração Não me deixe nessa solidão Não deixe tão triste o meu coração Eu sei que você sente amor por mim Eu sei que você não quer assumir Anda logo, vem pra cá Quero tanto te encontrar 7, 7, 9, 8, 8, 15, 6, 4, 13 Ou 9, 9, 9, 12, 90, 04 Por que será que você não quer me atender? Por que será que você não quer me receber? Mas saiba que eu não vou te esquecer Porque eu amo você Eu não vou mudar de opinião Você tomou conta do meu coração Não me deixe nessa solidão Não deixe tão triste o meu coração Eu sei que você sente amor por mim Eu sei que você não quer assumir Anda logo, vem pra cá Quero tanto te encontrar Eu não vou mudar de opinião Eu não vou mudar de opinião Você tomou conta do meu coração Não me deixe nessa solidão Não deixe tão triste o meu coração Eu sei que você sente amor por mim Eu sei que você não quer assumir Anda logo, vem pra cá Quero tanto te encontrar A gente só dá valor depois que perde Quando sente falta, a saudade aparece Machuca o coração quando entende O que a canção quer dizer Júnior Souza, pra você apostar e se apaixonar Tá legal, eu admito se foi eu que errei Num impulso sem querer magoei A quem só quis me amar Olha só, tem tanta coisa que eu preciso dizer Sei que é difícil pra você entender De machuquei me perdoar O amor é uma flor só que precisa cuidados Tem que se dar, se entregar Eu não cuidei E a gente só dá valor depois que perde Quando sente falta, a saudade aparece Machuca o coração quando entende O que a canção quer dizer Eu tento te ligar, sei que não vai atender Eu fui o culpador De isso acontecer Me arrisquei, vacilei Perdi você Olha só, tem tanta coisa que eu preciso dizer Sei que é difícil pra você entender Te machuquei, te machuquei Te machuquei, me perdoar O amor é uma flor só que precisa cuidados Tem que se dar, se entregar Eu não cuidei E a gente só dá valor depois que perde Quando sente falta, a saudade aparece Machuca o coração quando entende O que a canção quer dizer Eu tento te ligar, sei que não vai atender Eu fui o culpador De isso acontecer Me arrisquei, vacilei Perdi você E a gente só dá valor depois que perde Quando sente falta, a saudade aparece Machuca o coração quando entende Machuca o coração quando entende O que a canção quer dizer Eu tento te ligar, sei que não vai atender Eu fui o culpador De isso acontecer Me arrisquei, vacilei Perdi você Me arrisquei, vacilei Perdi você Me arrisquei, vacilei Tudo bagunçado Aqui dentro de mim Eu nunca imaginei Que estaria assim Olha eu sou casado Sei que estou errado Mas você me faz bem E não vamos além Se ela já não me acorda Com um beijo na boca Você diz que sou lindo Elogia minha roupa Se ela já não me ama Como antigamente E você me deseja E só pensa na gente Querer não é poder Para de provocar Você tá tirando Minha cabeça do lugar Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava Dentro de um motel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será se eu largo tudo E fico com você Se eu não fosse fiel Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava Dentro de um motel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será se eu largo tudo E fico com você Se eu não fosse fiel Querer não é poder Para de provocar Você tá tirando Minha cabeça do lugar Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava Dentro de um motel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será que eu largo tudo E fico com você Se eu não fosse fiel Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava Dentro de um motel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será se eu largo tudo E fico com você Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava Dentro de um motel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será se eu largo tudo E fico com você Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava Dentro de um motel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será se eu largo tudo E fico com você Se eu não fosse fiel Se eu não fosse fiel Se eu não fosse fiel Júnior Souza Pra você arrojar e se apaixonar Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer Que ainda dá Não quero Não quero sentir saudade Nem vontade De ligar Ah Se eu ligar Eu vou querer te ver Se eu te ver Eu vou querer voltar Se eu voltar Sei que vai resolver Na cama Ah Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave e copa E vai querer entrar E vai querer ficar Ah Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave e copa E vai querer entrar E vai querer ficar Esse para com esse vai e volta Não quero Não quero sentir saudade Nem vontade De ligar Ah Se eu ligar Eu vou querer te ver Se eu te ver Eu vou querer voltar Se eu voltar Sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave e copa E vai querer entrar E vai querer ficar Ah Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave e copa E vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para com esse vai e volta Júnior Souza Júnior Souza Pra você arrojar e se apaixonar Amar como eu te amo É complicado É complicado Pensar como eu penso É complicado Olhar 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 como eu te olho É proibido Querer como eu te quero É um delito Não sei o que fazer Não sei o que fazer Para que seja bem Sem desligar o sol Para acender Pra amanhecer Falar em português Aprender a falar francês Ou descer a lua aos seus pés Só quero te dar um beijo E te presentear Minhas manhãs Cantar para acalmar Teus medos Quero que não te falte nada Só quero te dar um beijo E te presentear Minhas manhãs Cantar para acalmar Teus medos Quero que não te falte nada Se o mundo fosse meu Eu te daria Até minha religião Eu mudaria Com você Com você são tantas coisas Que eu faria Quero ter você comigo Todo dia Não sei o que fazer Para que seja bem Sem desligar o sol Para acender pra amanhecer Falar em português Aprender a falar francês Ou descer a lua aos seus pés Só quero te dar um beijo E te presentear Minhas manhãs Cantar para acalmar Teus medos Quero que não te falte nada 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 Ficaram os cacos de vidro e as flores no chão Se tivesse abaixado a voz, talvez hoje seríamos nós Um mês e quatro dias tentando, e ela nada de mim atender Outras bocas me desenganando, coração quase paroditando sofrer Meu refúgio foi mesa de pá pra tentar te esquecer Sentado numa cadeira de ar sem ferro já dei bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse que sido a danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Em uma cadeira de ar sem ferro já dei bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse que sido a danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom, jogue essa lata fora Um mês e quatro dias tentando, e ela nada de me atender Outras bocas fui desenganando, coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de papo pra tentar te esquecer Sentado, numa cadeira de ar sem ferro, já dei bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse que sido a danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Em uma cadeira de ar sem ferro, já dei bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse que sido a danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Joga essa lata fora. Garçom, joga essa lata fora. Não aconteceu, foi de escudo um tropeço. Sei que é tarde, não é hora pra tá te ligando agora. Mas não aconteceu, um minuto de bobeira. Pare e pense, olha tudo que vivemos até aqui. Por favor, devolve as tardes de domingo. As viagens pra fora e o nosso aniversário. Aquela ligação no meio do dia. E aí amor? Eu não sei se desisto ou insisto nesse nosso amor. Não foi falta de aviso, pois é, eu sei disso bem que me avisou. Mas já chega de castigo, eu mereço pelo menos um sorriso seu. Não desisto, eu insisto e prometo que posso ser bem melhor. Ou a gente se prende de vez ou pra sempre, eu calo a minha voz. E não toco nesse assunto, mas mentira minha, eu volto atrás. Por favor, devolve as tardes de domingo. As viagens pra fora e o nosso aniversário. Aquela ligação no meio do dia. E aí amor? Eu não sei se desisto ou insisto nesse nosso amor. Não foi falta de aviso, pois é, eu sei disso bem que me avisou. Mas já chega de castigo, eu mereço pelo menos um sorriso seu. Eu não desisto, eu insisto e prometo que posso ser bem melhor. Ou a gente se prende de vez ou pra sempre, eu calo a minha voz. E não toco nesse assunto, mas mentira minha, eu... Eu não sei se desisto ou insisto nesse nosso amor. Não foi falta de aviso, pois é, eu sei disso bem que me avisou. Mas já chega de castigo, eu mereço pelo menos um sorriso seu. Não desisto, eu insisto e prometo que posso ser bem melhor. Ou a gente se prende de vez ou pra sempre, eu calo a minha voz. E não toco nesse assunto, mas mentira minha, eu volto atrás. Eu não toco nesse assunto, mas mentira minha, eu volto atrás. Júnior Souza, pra você arrojar e se apaixonar. Eu briguei, enxateei, na raiva mandei o porteiro, proibir sua subida. Natural, fiquei mal, quando percebi que expulsei o amor da minha vida. Saí desesperado pro elevador, mas ele emperrou. Desci feito maluco pela escada de emergência. Lá no décimo andar, seu táxi não tava mais lá. Taxista, volte com esse carro agora. Taxista, este homem te implora. Taxista, se ela for pro Canadá, eu pago o dobro pra ela voltar. Taxista, volte com esse carro agora. Taxista, este homem te implora. Taxista, se ela for pro Canadá, eu pago o troco pra ela voltar. Taxista, se ela for pro Canadá, eu pago o dobro pra ela voltar. Saí desesperado pro elevador, mas ele emperrou. Desci feito maluco pela escada de emergência. Lá no décimo andar, seu táxi não tava mais lá. Taxista, volte com esse carro agora. Taxista, este homem te implora. Taxista, se ela for pro Canadá, eu pago o dobro pra ela voltar. Taxista, volte com esse carro agora. Taxista, se ela for pro Canadá, eu pago o dobro pra ela voltar. Taxista, volte com esse carro agora. Taxista, este homem te implora. Taxista, se ela for pro Canadá, eu pago o dobro pra ela voltar. Taxista, se ela for pro Canadá, eu pago o dobro pra ela voltar. Taxista, se ela for pro Canadá, eu pago o dobro pra ela voltar. Deixa eu ver aqui se ainda tem alguma coisa que pertence a você. Se tiver, vou colocar na rua pra o caminhão do lixo recolher. Já mandei detetizar o quarto e os lugares que você gostava de ficar. Também doei a tua chese junto com as almofadas e o sofá. Fiz uma faxina no meu coração Pra apagar qualquer vestígio teu E as coisas que você mais gostava Veja o que aconteceu A cama mandei botar fogo E os lençóis eu joguei fora A sua coxa preferida É o meu cachorro que se enrola E a mulher que eu estou ficando É show de bola E a mulher que eu estou ficando É show de bola Fiz uma faxina no meu coração Pra apagar qualquer vestígio teu E as coisas que você mais gostava Veja o que aconteceu A cama mandei botar fogo E os lençóis eu joguei fora A sua coxa preferida É o meu cachorro que se enrola E a mulher que eu estou ficando É show de bola A cama mandei botar fogo E os lençóis eu joguei fora A sua coxa preferida É o meu cachorro que se enrola E a mulher que eu estou ficando É show de bola E a mulher que eu estou ficando É show de bola E a mulher que eu estou ficando É show de bola Júnior Souza, pra você alojar e se apaixonar Sei que eu tô parado neste posto Há mais de uma hora Minha atitude é suspeita Mas me escute agora É que eu marquei com ela aqui Venta mais um pouco Que ela deve estar chegando aí Pensando bem Tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista Esse cem quanto eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só 10 no carro Os outros 90 deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Esse cem quanto eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só 10 no carro Os outros 90 deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Pensando bem Tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista Esse cem quanto eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só 10 no carro Os outros 90 deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Esse cem quanto eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só 10 no carro Os outros 90 deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Esse cem quanto eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só 10 no carro Os outros 90 deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Júnior Souza Pra você amostrar e se apaixonar Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou, o coração gostou E não deu pra esquecer Desculpa a visita Eu só vim te falar Tô afim de você Mas se não tiver, cê vai ter que ficar Eu vim acabar Com essa sua vidinha de balada E dar outro gosto Pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclama cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclama cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dar outro gosto Pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclama cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclama cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclama cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Júnior Souza Pra você arrojar e se apaixonar Sem querer querendo eu te liguei Descou sozinho Meu celular tá com problema no display Uma hora dessas por sinal desculpa Mas já que me atendeu escuta Se passar de um minuto Pode desligar na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade Da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Sem querer querendo eu te liguei Descou sozinho Meu celular tá com problema no display Uma hora dessas por sinal desculpa Mas já que me atendeu escuta Se passar de um minuto Pode desligar na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade Da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor 779-8815-6413 Ou 99912-9013 Júnior Souza Pra você amostrar e se apaixonar Um beijo a minha boca Eu me entrego o todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda Mas é caso novo Ela é casada Mas quer separar Então deixa o seu marido E me procurar Que eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Veja a minha boca Veja minha boca Eu me entrego o todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda Mas é caso novo Ela é casada Ela é casada Ela é casada Mas quer separar Então deixa o seu marido Vim me procurar Eu já sei o seu marido Perdeu Perdeu pai Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Mulher não nasceu Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Júnior Souza Júnior Souza Pra você arrojar E se apaixonar Eu já tinha tomado Uma grade de cerveja Quando o guarda me parou Na blitz da lei seca Mandou encostar Eu descesse do carro Bafômetro acusou Eu tinha consumido álcool Foi quando ele falou Seu veículo tá preso Coisa feia meu senhor Anda dirigindo o bebador Aí bateu o desespero Guardiã da blitz Vai, libera eu Sei que estou errado Mas quem nunca bebeu E saiu, encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem O senhor tem razão Lembrei que ela tem Habilitação Um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Eu já tinha tomado Uma grade de cerveja Quando o guarda me parou Na blitz da lei seca Mandou encostar Que eu descesse do carro Bafômetro acusou Que eu tinha consumido álcool Foi quando ele falou Seu veículo tá preso Coisa feia meu senhor Anda dirigindo o bebador Aí bateu o desespero Guardiã da blitz Vai, libera eu Sei que estou errado Mas quem nunca bebeu E saiu, encheu a cara E saiu, encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem O senhor tem razão Lembrei que ela tem A habilitação Um pretexto pra eu ligar Um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Guardiã da blitz Vai, libera eu Sei que estou errado Mas quem nunca bebeu E saiu, encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem O senhor tem razão Lembrei que ela tem A habilitação Um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Me parar Júnior Souza Pra você arrojar E se apaixonar Me desfazer das lembranças Que o tempo me fez cicatriz Agora é bola pra frente O que eu quero é ser mais feliz Seus quadros Suas fotos O urso embalado Estou dando E o que tiver no guarda-roupa Estou doando Separei umas peças Por brechó Só quero que o destino Sobre mim Tenha mais dó E não há arrependimento Da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade Um novo sentimento invade Eu desaperdi